Como disse o autor aos hebreus, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Quer dizer, o sangue foi o sacrifício do Altíssimo. Sacrificou o Pai, sacrificou o Filho, sacrificou o Espírito Santo. Os três sacrificaram para que pudesse ter um sangue purificador que pudesse justificar os que nele creem, de todo o coração. E você acha que Deus vai desprezar o sacrifício do Filho dEle e aceitar a pessoa de qualquer maneira, toda suja, toda cheia de erros, pessoa que vive no pecado? Não, não se iluda, minha amiga, meu amigo ouvinte. Não se iluda, porque Deus é amor, mas é justiça. Não conte com amor e continue vivendo na injustiça, porque Deus é justiça. A justiça não aceita a injustiça. Como que a justiça vai aceitar a injustiça? Como que vai conviver a justiça com a injustiça? Não tem cabimento, não tem sentido. Só uma pessoa tola pode pensar dessa forma. Mas, infelizmente, muitas pessoas pensam assim. Muitas pessoas que me ouvem de outras religiões, mesmo da religião evangélica, muitas pessoas pensam assim. Muitas pessoas brincam com Deus. Muitas pessoas levam a sua fé na flauta e não consideram que Deus é justiça e não aceita a injustiça. Não é isso que a gente tem dentro de nós? Nós somos seres humanos cheios de sujeitos aos erros, cheios de falhas, de fracassos, porque somos humanos. Mas, quando somos feridos com a injustiça, Então, o nosso ser interior se revolta, não é verdade? Você não fica revoltado quando você vê uma injustiça? Você não é agredido por causa de uma injustiça? Mesmo você sendo injusto, você sofre, você geme por causa de uma injustiça. Pois é. Imagine aquele que é a própria justiça. Você acha que ele vai aceitar que a pessoa que vive na injustiça possa conviver com ele por toda a eternidade? Não. Por isso, por causa da justiça, é que Deus criou o lago de fogo e enxofre para abrigar o inferno, o diabo, a besta, a morte e todos os demônios, além de todos aqueles que vivem na injustiça. Portanto, minha amiga, meu amigo, medite nessas palavras. Medite nessas palavras. Avalie essas palavras. E cuide da sua alma. Porque com Deus não se brinca. E cuide da sua alma. Avalie. 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 Obrigado.